mais um super vídeo no canal o nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você você vai pensar na pessoa você vai trazer energia essa pessoa pra cá e juntos vamos descobrir qual seria o recado dessa pessoa pra você no dia de hoje tá lembrando que você está no canal enigma do oriente eu sou igor silva gratidão a todos vocês por mais um vídeo quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o vinte e um nove oito meia cinco 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 meia sete sete meia a resposta é dada todos os dias de nove horas 19 horas de segunda a sábado tá pessoal canal enigma do oriente vamos para nossa tiragem e no decorrer do vídeo vou falar três palavras premiadas tá quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas a primeira pessoa que me mandar no whatsapp as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas tá bom tem que tá escrito no canal e tem que ter deixado os comentários vamos para a primeira opção diamante da cor amarela o canal enigma do oriente traz a sua energia pra cá mentaliza tudo aquilo que você quer saber saber e vamos ver qual o recado da pessoa que se afastou de você mentaliza essa pessoa tá traz a energia dessa pessoa pra cá quem tá gostando do canal deixe nos comentários aí que é importante demais a gente a gente saiba se você tá gostando do nosso conteúdo né muita gente participando muita gente contribuindo para o crescimento do canal eu só tenho a agradecer a vocês o recado de uma pessoa que se afastou de você vamos ver aqui tá aparecendo tá aparecendo bonitinho pra todo mundo vamos lá pessoal qual o recado aqui pra você que escolheu aqui o diamante da cor amarela bom o que eu posso falar pra você é o seguinte desculpa pessoal essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo que se afastou de você no momento ela foge de envolvimento porque a pessoa não sabe o que faz é uma pessoa que não está bem com ela mesmo entendeu essa pessoa precisa mas há uma necessidade dessa pessoa refletir pra ela poder entender o que ela quer pra vida dela e nesse momento esse ser humano foge de envolvimento é uma pessoa que está recruso porque é uma pessoa que resolveu realmente tirar um tempo pra si pra poder pra poder reconstruir a vida reconstruir o momento dela porque nessa pessoa não está bem com ela mesmo não é problema com você em si essa pessoa está sentindo frágil aconteceu alguma coisa que tirou essa pessoa do eixo entendeu e essa pessoa precisa ficar no mundo dela no momento pra poder buscar aí uma orientação até mesmo espiritual ou até mesmo com alguma pessoa que seja amiga dessa pessoa aí porque essa pessoa ela vai precisar reconstruir a vida dela vai precisar mudar tudo porque vem vem de uma forma errada e agora chegou a hora da cobrança é uma pessoa que provavelmente vocês se separaram e isso também está abalando esse ser humano essa pessoa gosta sim de você pra algumas pessoas aqui se tratava de um triângulo amoroso tem gente aí que era um triângulo amoroso ou descobriu até mesmo uma traição e por isso tudo houve essa ruptura de uma forma bruxa de uma forma muito forte e essa pessoa hoje sofre por isso pra algumas pessoas essa pessoa sofre adapta a sua situação nem todo mundo foi uma traição nem todo mundo é um triângulo amoroso mas pra quem é essa pessoa está sofrendo entenda isso e pra quem não é um triângulo amoroso essa pessoa terminou por você e ela pretende sim se acertar pra poder comemorar ainda com você esse amor porque querendo ou não essa pessoa ainda tem amor por você tá e essa pessoa só vai realmente tirar um tempo pra ela pra ela poder saber o que é melhor pra ela pra algumas situações essa pessoa vai ter que se libertar de alguém pra poder voltar pra sua vida e por isso essa pessoa tirou um tempo pra ela pra ela poder saber o que é melhor pra ela fazer no momento ou seja essa pessoa precisa encontrar um chão pra poder ter tá o porquê lutar o porquê se corrigir essa pessoa precisa tomar uma decisão por isso se afastou no momento pra quem sabe que essa pessoa tem alguém eu vejo esse ser humano se separando e reconstruindo a vida com você pra quem era um triângulo amoroso essa pessoa vai optar por você pra quem não era um triângulo amoroso descobriu uma traição alguma coisa nesse nível aí esse ser humano vejo que vai se corrigir pra depois te procurar mas de qualquer maneira essa pessoa aqui ela vai se libertar de alguma situação pra poder agir atrás de você pra poder ir atrás de você muitos de vocês esse ser humano vai se libertar de uma tristeza de uma mágoa de um rancor vai se libertar até mesmo de uma situação de uma pessoa o importante é que tem sentimento ser humano gosta de você pra quem houve uma separação com essa pessoa foi feitiço que foi feito por isso esse ser humano se afastou de você mas existe amor e como eu falei haverá um renascimento tá nem tudo está perdido esse ser humano vai apenas tirar um tempo pra ele ou pra ela ou está tirando esse tempo já pra poder agir mas o mais importante que é que fala que haverá um recomeço pra vocês vai demorar um pouquinho mas sim vai ter esse recomeço esse ser humano ainda volta pra sua vida te ofertando amor trazendo uma notícia aí que vai te deixar feliz essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento aí muitos vão vir num vídeo mas já está demorando tanto tempo quem é você pra saber o tempo que demora ou não a sua ansiedade que afasta as coisas de você tem gente que não tem discernimento pra entender que é uma tiragem coletiva por isso é importante você tirar com a sua energia por isso a importância de você ser positivo ou ser positiva por quê? quando você se positiva você fica atrativa ou atrativo pra tudo ou seja quando você fica positivo você atrai realmente aquilo tudo que você merece muita gente quer as coisas aqui mas parece que está com um monte de orubu na cabeça não acredita em nada entendeu? e acha que não sei porquê das contas a espiritualidade vai ajudar acorda gente quem tem que se ajudar primeiro é você para um sonho se realizar para um desejo acontecer só depende de você se você acreditar ele vai acontecer aí os guias vêm nos auxílio entendeu? agora se você não acredita como é que você vai pedir alguma coisa como é que você vai esperar alguma coisa nada cai do céu o primeiro passo é você que tem que dar entendeu? aqui está dizendo esse ser humano que se afastou de você tem sentimentos por você e essa pessoa vai sim voltar para você no momento correto basta você acreditar nas suas forças não se colocar em segundo terceiro lugar se coloque em primeiro lugar entendeu? e entenda de uma vez por todas você pode tudo se você acredita coloque nos comentários eu posso tudo eu aceito tudo que o universo tem para me dar coloque nos comentários isso aí faz um teste você não tem nada a perder tá bom? esse foi o diamante amarelo muito forte essa tiragem do diamante amarelo aqui tá? lembrando é uma tiragem para várias energias se não combinou com a sua energia deixe deixe o seu nome na corrente de oração a corrente de oração de reza vai ser feita com o pai algum tá? algum beramar traga para você traga para a mesa de jogo toda toda a sua espiritualidade toda a sua fé toda a sua energia coloque nos comentários o seu nome o nome das pessoas que você ama peça ao pai algum gente que o pai algum ele abre os seus caminhos ele tira a maldade ele traz para você a boa sorte tá bom? e lembrando mais uma vez compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like é uma troca de energia à medida que você faz isso o canal cresce e o canal crescendo quem ganha são vocês tá bom? diamantezinha amarela participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove horas de segunda a sábado tá pessoal é daqui a pouco tem as três palavras premiadas hein quem juntar as três palavras premiadas me mandar pelo whatsapp a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas canal enigma do oriente tem que estar inscrito no canal tem que ter compartilhado o vídeo e tem que ter deixado os comentários tá bom? diamante da cor vermelha pessoal recado de uma pessoa que se afastou de você você só tem que mentalizar a pessoa traz energia dessa pessoa pra cá e vamos ver qual o recado desse ser humano que se afastou de você canal enigma do oriente quem tá gostando do nosso canal deixa o like salve a espiritualidade diamante da cor vermelha o recado da pessoa que se afastou de você mentaliza a pessoa pensa nesse ser humano aí por favor traz energia dessa pessoa só pra cá e vamos descobrir agora qual é o recado da pessoa que se afastou de você lembrando é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação eu sempre falo porque é sempre bom lembrar deixa eu beber minha água o pessoal tava resfriado agora eu tô bem a saúde é tudo na nossa vida né ainda tô tossindo ainda vamos lá pra você que escolheu o diamante da cor vermelha qual o recado dessa pessoa que se afastou de você se essa pessoa tivesse presente na sua frente o que ela falaria pra você pra você que escolheu o diamante vermelho essa pessoa iria te falar que tem saudade de você gostaria de ter um recomeço essa pessoa iria te falar que tá curando o coração pra trazer prosperidade amorosa pro caminho de vocês ou seja essa pessoa iria te dizer que quer um reinício com você que quer realmente uma estabilidade amorosa essa pessoa sente a sua falta sente saudade de você é uma pessoa que está começando a descobrir que você é uma pessoa leal uma pessoa fiel e isso traz pra essa pessoa a vontade de ter um relacionamento sério com você a pessoa hoje vê você de uma forma diferente essa pessoa está começando a entender que você é uma pessoa que ela tem uma grande conexão ela ou ele tem uma grande conexão e que deseja sim ter um relacionamento com você porque você é uma pessoa confiável esse ser humano aqui entende que você é uma pessoa espiritualizada você é uma pessoa iluminada e ao seu lado essa pessoa tem sempre um equilíbrio tem sempre uma estabilidade tem sempre um ombro amigo e longe de você esse ser humano descobriu isso entendeu descobriu que você é uma pessoa que realmente gosta e sempre vai gostar dele ou dela e isso faz com que essa pessoa fique pensando em você muito positivamente nesse exato momento essa pessoa entende que o momento é favorável que está no caminho certo para alcançar o objetivo qual o objetivo ter felicidade ao seu lado ter êxito essa pessoa entende que o período que está se iniciando é um período favorável para vocês terem compromisso de um relacionamento seguro e com estabilidade essa pessoa entende gente a sua real importância essa pessoa está acordando para a vida e está descobrindo que você é o ser humano que está que está no caminho dele ou dela aqui eu falo para você que haverá uma movimentação favorável que vai trazer uma energia de sucesso para você essa situação aqui vai haver uma evolução rápida e positiva tá aqui eu vejo que essa pessoa vai te procurar com rapidez tá duas cartas falando de rapidez aonde vejo esse ser humano ofertando carinho ofertando amor e demonstrando que não te escoceu e isso vai te deixar muito feliz por quê? essa pessoa vai te demonstrar sentimentos eu vejo aí momentos apaixonados entre vocês acontecendo basta gente você entender que haverá uma mudança que a espiritualidade está trazendo para você algum trazendo para você tá uma mensagem positiva uma mensagem de mudança aonde sua vida está entrando agora num período de equilíbrio num período onde as possibilidades vão acontecer para você fazer as coisas diferentes permita-se viver a mudança que está vindo haverá uma segunda chance para quem quiser um relacionamento com essa pessoa que se afastou de você 3 de paus nos remete a desejos de comunicação essa pessoa deseja se comunicar com você para renovar as coisas para muitos para muitos de vocês essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem é uma oportunidade que vocês vão ter de ficar juntos tá gente esse ser humano aí vai aparecer na sua frente sem mais sem menos e vai te trazer uma felicidade tremenda acredite no que a espiritualidade está dizendo para você essa pessoa se afastou de você desculpa pessoal essa pessoa quando se afastou de você se afastou pela mente tá só que ela fica ela ou ele fica tentando evitando de esquecer o passado essa pessoa não consegue te esquecer e vejo essa pessoa tomando uma atitude de reparação para poder realmente estar ao seu lado seja lá o que tiver acontecido entre vocês essa pessoa vai se retratar haverá aí o momento aonde esse ser humano vai sim chegar para você para poder acertar o que aconteceu na vida de vocês aí muito forte essa tiragem e fala realmente de um amor maduro de um amor aonde a espiritualidade está metendo a mão para poder corrigir isso é bem interessante palavra premiada espiritualidade a primeira palavra eu já falei deixe o seu nome na corrente de orações de rezas para o Pai Ogum coloque os seus pedidos coloque os pedidos das pessoas que você gosta faça com fé pessoal eu quero saber de vocês quantos coraçãozinhos o Pai Ogum merece deixa nos comentários aí fale para mim a sua cidade o seu estado o seu país da onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove horas de segunda a sábado tá bom lembrando a vocês tá pessoal a promoção das cinco perguntas é por tempo limitado não perca esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção tá bom já falei a primeira palavra premiada durante o vídeo eu falo três palavras premiadas quem me mandar as três palavras premiadas vão ganhar cinco respostas já falei a primeira palavra premiada e daqui a pouco eu vou falar as outras duas palavras tá por isso é bom você ficar ligado canal enigma do oriente sempre trazendo novidade a vocês quem está gostando do canal vamos lá quero agradecer os novos inscritos aí os inscritos antigos as pessoas que sem estão sempre aqui ligadinha com a gente tá bom diamante da cor roxa mensagem recado da pessoa que se afastou de você o tarot vai te responder aqui o oráculo responde o tarot responde eu tenho que falar oráculo né pessoal tem gente aí que acha que sabe mais do que eu ah isso não é tarot é oráculo tem gente que lê um livrinho e acha que sabe tanto né tem que rir pessoal mas vamos que vamos opção 3 aqui o diamante da cor roxa recado de uma pessoa que se afastou de você mentaliza aí traz energia dessa pessoa pra cá pra você que escolheu o diamante da cor roxa qual o recado que a espiritualidade traz dessa pessoa que se afastou de você bom gente essa pessoa aqui que se afastou de você é uma pessoa que vai querer uma segunda chance com você também tá eu vejo a pessoa com mais flexibilidade a pessoa sabe que errou tá e volta querendo buscar você para te pedir uma segunda chance essa pessoa tem a intenção de ter uma conversa com você pra poder esclarecer algumas coisas e até mesmo se desculpar essa pessoa entende que só vai ter paz se pedir desculpa a você entendeu e essa pessoa vai te procurar justamente pra ter esse equilíbrio aí pra poder se justificar com você a pessoa entende que tá chegando esse momento e após essa conversa os caminhos vão se abrir pra vocês tá você que tá vendo esse vídeo aí você que vai decidir o que você vai querer se você vai querer uma relação vai retomar a relação com essa pessoa ou não se você quiser você vai retomar e vai ter alegria vai ter sucesso mas aí depende muito de você mas como o tema não é esse o tema o recado dessa pessoa essa pessoa vai te procurar querendo acertar as coisas querendo demonstrar coisas que nunca demonstrou pra você vai demonstrar que de uma certa forma você está certa ou certo e essa pessoa hoje entende isso por isso que esse ser humano vai querer essa reconciliação está com muita saudade de você eu vejo essa pessoa buscando essa harmonia e sim te dando razão em determinadas situações tudo porque essa pessoa quer ser feliz ao seu lado ainda entende que por culpa dele ou por culpa dela não está vivenciando essa felicidade com você mas nunca é tarde né pessoal essa pessoa aqui já que ela acordou é muito legal muito legal que ela tenha acordado e tenha descoberto a sua real essência aqui falo pra você que essa pessoa quer finalizar esse ciclo ruim de desentendimento de afastamento e quer ter uma integração com a sua vida essa pessoa na verdade vocês dois tem uma conexão de outras vidas né e essa pessoa por estar com saudade por sentir tudo isso que foi falado ela hoje quer resolver os obstáculos que estão atrapalhando o caminho de vocês e esse ser humano entende que vocês são parceiros ideais e por isso quer essa nova oportunidade com você essa pessoa sabe das suas essências sabe da forma que você conduz as coisas e pretende se dedicar a você pretende demonstrar pra você que pode ser sim o amor que você sempre quis que ela ou ele fosse e quer compartilhar os sentimentos com você por isso quer se permitir a ter essa mudança na vida e quer sim voltar para os seus caminhos é uma pessoa que entende que o momento é o melhor possível para as coisas acontecerem já que já passou um tempinho e essa pessoa entende que agora você já deve ter esquecido de algumas coisas ou está mais maleável e vai sim botar os planos em prática para poder ter essa conversa com você para ver se vocês se acertam para vocês reconstruirem o sonho de vocês de ficarem juntos de ter uma família de ter uma estabilidade de ter o sucesso que tanto ele ou ela acredita que vocês possam ter essa pessoa entende que vocês não estão juntos por algum algum vacilo que ela possa ter dado sabe que foi o culpado ou a culpada e agora essa pessoa quer fazer as coisas diferentes isso é muito digno da pessoa aceitar isso palavra premiada gente dignidade tá então isso é muito legal falei a segunda palavra já muito legal que essa pessoa tenha tido esse choque de ordem onde essa pessoa realmente resolveu perceber e valorizar você então muitos de vocês vão ser surpreendidos com essa pessoa aí querendo conversar com você volta no canal para você falar tá que é muito importante se você acredita no que foi falado fale coloque nos comentários eu permito essa reconciliação eu permito essa conversa eu aceito essa conversa coloque nos comentários joga pro universo coisas boas se você acredita no que está sendo falado coloque nos comentários tá bom esse foi o diamante da cor roxa gratidão espiritualidade as tiragens estão bem bonitas né pessoal lembrando não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado esse mês todos os trabalhos estão em promoção hein gente todos os trabalhos viva pai algum coloque o seu nome na corrente de oração do pai algum essa foi a opção do diamante diamante roxo quero agradecer aí a escrita do canal que mandou esses diamantes maravilhosos aí a cintia meia atriz lá do paraná gratidão cintia a espiritualidade ajuda sempre né gratidão aí vamos agora para a opção número 4 o diamante da cor azul canal enigma do oriente é o canal da coruja pessoal mentaliza aí a sua energia traz para a gente aí toda a sua energia e vamos ver qual o recado qual a mensagem da pessoa que se afastou de você canal enigma do oriente canal da coruja já falei as duas palavras premiadas quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar suas cinco respostas compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like que cambada deixe o quem não deixar o like vai ficar solteiro até 2025 brincadeira pessoal vamos lá recado mensagem de uma pessoa que se afastou de você canal enigma do oriente é o canal da coruja traz para cá a sua energia traz vamos ver aqui vamos ver aqui qual o recado dessa pessoa que se afastou de você gostaria vamos lá pessoal diamante da cor azul deixa eu beber minha água quero mandar alô para a bruxa minha amiga pessoal para você que escolheu o diamante aqui diamante da cor azul opção número quatro qual o recado que essa pessoa se afastou de você gostaria de te mandar essa pessoa é uma pessoa que tem uma ferida no coração tá é uma pessoa que está superando esses momentos difíceis aí para poder demonstrar para você uma paixão essa pessoa essa pessoa entende que você não correspondeu tudo que ela ou ele queria de você houve um mal entendido e houve uma ruptura entre vocês só que essa pessoa ela entende que ela vai usar a sabedoria para entender que pessoal ninguém ama como você ama todo mundo ama de uma forma diferente não existe pessoas que gostem da mesma forma e muita gente não entende isso tá quando a gente ama a gente cuida a gente não manda na pessoa então a espiritualidade está dizendo aqui o seguinte houve um amadurecimento nessa pessoa assim como houve em você aqui essa pessoa entende que o ciclo natural das coisas é vocês ainda se encontrarem até porque existe lembranças esse sentimento profundo entre vocês e a espiritualidade vai demonstrar para você que vocês ainda vão vão ficar frente a frente a justiça vai ser feita no caminho de vocês haverá esse momento ainda onde vocês vão ter a oportunidade de equilibrar as coisas tá eu vejo aqui você que está vendo esse vídeo tomando uma decisão tá que você pode ter essa pessoa ou não vai depender de você mas a chance de estar frente a frente com essa pessoa você vai ter para você tomar esse tipo de decisão ainda e vou repetir ambos estão mais maduros ambos estão sentindo saudade um do outro e vejo que essa pessoa não vai desistir de você essa pessoa acredita ainda que você pode gostar dele ou dela por isso vem te ofertando o amor vem te demonstrando ainda que tem sentimentos por você aqui o que é falado é o seguinte gente se você quer essa pessoa você esqueça tudo o que deu errado esqueça o passado turbulento tudo para que você possa ter se você não conseguir esquecer esse passado não adianta nem você dar oportunidade muita gente erra porque quer a pessoa mas não esquece os probleminhas que aconteceram aqui gente para você ter essa pessoa tem que esquecer enterrar o que passou entendeu finaliza aquela história antiga e reinicie uma nova história totalmente diferente oportunidade para isso vocês vão ter sentimento tem desejo tem vontade tem então quando todos querem basta você seguir o caminho mais provável o caminho mais lógico que é deixar esse amor fluir tá vem encontro íntimo entre vocês aí vem uma nova oportunidade de vocês estarem juntos a espiritualidade está dizendo que você vai ter essa pessoa ao seu lado mais rápido do que você imagina só não esqueça de enterrar todo o passado e começar do zero tá bom a palavra que eu posso falar pra você é o seguinte reconstrução é a terceira palavra premiada canal enigma do oriente se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico gratidão a todos vocês e se compara